Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, hoje eu venho aqui com esse vídeo tão esperado aí pelas mamães que me seguem, que é falando sobre o aniversário de 4 anos do João Miguel. Bom, vamos lá, nesse vídeo eu vou falar quais são os meus planos para o aniversário dele. Gente, não sei se realmente vai ser isso que vai ser, se não vai ser, mas quais são os meus planos hoje. Normalmente eu começo os preparativos em novembro, dezembro, mas esse ano que passou, nesses meses foi muito corrido, gente. Então não tinha como eu começar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, gente. O ano passado, que foi o ano 2020, eu aprendi muita coisa, gente. Inclusive eu aprendi que a festa, quando a gente faz uma festona, a gente não faz assim. Assim, eu não sei como dizer, eu não sei se vocês vão me entender, mas a gente, a criança mesmo, ela não percebe que aquilo é uma festona, principalmente com dois anos, com um ano, com três anos. Ela não percebe que aquilo é uma festona, que é, sabe? Ela não percebe. A gente faz mesmo, é para convidar as pessoas, e porque a gente gosta de fazer festa, né? Pelo menos eu gosto, gente. Então, no ano de 2020, que eu fiz uma comemoração muito simples para o João Miguel, que tem tudo aqui, eu fiz só uma decoraçãozinha, bem simples, tudo com o que eu tinha em casa, tudo eu fiz, gravei vídeo, mostrei para vocês, aluguei um pula-pula, e assim foi o dia dele, gente. Eu, como mãe, percebi que para ele foi o melhor aniversário da vida dele, gente. Sério, ele brincou muito no pula-pula, ele se divertiu com os presentes que eu dei, ele amou a decoração de dinossauro. Então, gente, foi o melhor aniversário que ele teve, e eu não convidei ninguém. Só tinha eu, meu pai, minha mãe e o Elton, porque é a gente que mora aqui, né? E como estava no auge da pandemia, eu não poderia convidar ninguém. Então, foi só nós. E ele amou, gente. Foi aí que eu percebi que quando a gente faz uma festança, realmente uma festança, apesar de ser para o nosso filho, da gente estar fazendo com tudo carinho para o nosso filho, essa festança é mais para as pessoas que a gente convida, né? E no aniversário dele de dois anos, eu aprendi muita coisa também, gente. Eu fiz uma festa linda, aluguei um salão enorme, foi tudo maravilhoso, e não foi nem 20 pessoas. Gente, eu convidei 100 pessoas, não foi nem 20. Foi a maior decepção da minha vida. Eu só não fiquei pior, porque o João Miguel também amou. Ele aproveitou muito, ele brincou muito, então para ele foi perfeito. Mas, eu pensei nas pessoas, né? Eu fiz festa, convidei as pessoas, mas as pessoas não pensaram na gente, as pessoas não foram, eu fiquei muito chateada. Depois daquele ano, eu já pensei, gente, tem muita gente já que eu não vou convidar mais. Muita gente que eu já não ia mais convidar. E depois do ano de 2020, gente, fechou. Sabe, se for para mim fazer uma festa para o João Miguel, não vai ter mais que 20 pessoas, com certeza. Porque tem muita gente que eu não vou convidar, que, sabe, que nunca pergunta como o João Miguel está, que nunca manda uma mensagem, Oi, Camila, como está o João Miguel? Está tudo bem? Nunca, gente, sabe? Nunca. E são pessoas que eu convidei no de um aninho, convidei no de dois aninhos, e que hoje em dia, não lembra nem que eu existo, eu acho, gente. Então, são pessoas que eu considerava, mas que nunca me considerou. Então, são pessoas que eu não vou convidar, que eu não iria convidar novamente. Mas vamos lá falar sobre o aniversário de quatro aninhos, gente. Quatro aninhos. O que eu estou planejando para esse aniversário? Não sei. A única coisa que eu planejei até o momento foi a decoração, né? A decoração não, a mesa do bolo, a mesa da foto. Porque isso eu amo, vocês sabem que eu amo, porque mesmo se não tiver ninguém na minha festa, eu quero essa parte bem linda. Por quê? Porque é onde vai tirar foto, é onde a gente vai guardar recordação. E essa parte eu já planejei, já tem o tema, vou falar nesse vídeo ainda para vocês. Mas, sobre convidar pessoas. Bom, gente, acredito eu que em abril, né? Eu acho que a festa dele vai ser no finalzinho de abril, porque o aniversário dele é dia 29. Então, vai ser ou dia 29 ou no próximo final de semana, né? Que eu não sei que dia que seria. Mas, eu não sei como que vai estar a pandemia. Acredito eu que ainda estaremos na pandemia, gente. Porque, não sei, não sei. Realmente, eu não sei. Mas, assim, eu tenho duas opções. Ou eu não convido ninguém, né? E fica só eu, meu pai, minha mãe, o Elton, a mãe do Elton, padrasto do Elton. E só, né? E meu tio também, que mora aqui junto com a gente. Ou é só a gente. Ou, se a pandemia tiver passado, ou se tiver melhor, eu vou convidar algumas outras pessoas. Mas, são pessoas que fazem realmente parte da vida do João Miguel. Que viu o João Miguel, né? Nesses últimos anos, desses últimos dias. Nesses últimos meses de pandemia. São pessoas que perguntam do João Miguel. Mas, assim, gente, eu acho que não daria nem 30 pessoas, tá? Então, de qualquer forma, vai ser uma festa pequena. O meu foco vai ser fazer essa decoração da mesa linda. Que, inclusive, eu já vi com uma decoradora que ela compra os bolos comigo. Então, eu já vi. Nós já estamos fazendo tudo direitinho. Então, vai ser uma decoração linda, gente. Linda, linda, linda. E um pula-pula. Gente, por quê? Porque é o que o João Miguel gosta. A mesa pra gente tirar foto, ficar tudo feliz. E o pula-pula porque ele ama, gente. Não tem como fazer uma festa sem pula-pula pra ele, porque ele ama. Esses são os meus planos. Qual os meus planos na parte de comer? Bom, gente. Vai depender muito. Como serão poucas pessoas, gente. Pode ser que eu faça um churrasco. Ou que eu compre salgadinhos. Não sei. Mas, o pouco que eu fizer, gente. Vai ser feito com muito capricho. Muito amor. Pra ficar muito lindo. Porque o meu filho merece. Porque ele merece, gente. E pra comemorar a vida dele, né? Mas, esse é o meu planejamento, gente. Algo pequeno, mas algo bonito. Algo simples. Poucas coisas. Poucas lembrancinhas. Poucas pessoas. Mas, algo bonito, sabe? Algo que a gente olha a foto depois e fala. Ai, foi tão lindo esse aniversário de João Miguel. Porque eu amo fazer festa, gente. Amo. O aniversário de cinco anos dele, eu planejo, sim. Que vai ser algo maior. Pode ser que... Eu não sei, gente. Eu planejo algo maior. Mas, também, não terão muitas pessoas, gente. Porque o que eu aprendi nesses últimos anos foi que a gente só deve convidar quem realmente faz parte da vida do nosso filho. Pessoas que perguntam. Pessoas que lembram. Pessoas que você sabe que gosta dele. Não convidem só por consideração. Porque essas pessoas não consideram a gente da mesma forma que a gente considera elas. Eu aprendi isso na festinha de dois anos dele. Que eu considerei muitas pessoas e elas... Então, gente. Sério. Façam a festa pro filho de vocês. Façam a festa pra vocês. E pro filho de vocês. Só. Não façam pensando nas outras pessoas. Se não vir ninguém... Não vem ninguém. A festa não foi pras pessoas. A festa foi pros nossos filhos. Foi isso que eu aprendi, gente. Graças a Deus eu aprendi. Chega, sabe? Eu pensei. Chega. De considerar pessoas que não nos consideram pra chamar pra aniversário. Não, gente. Não. Não mesmo. Não faço mais isso. Sabe? Ai, mas... Eu devia chamar. Eu conheço. Eu converso. Mas nunca perguntou do João Miguel. Pra que que eu vou chamar? Não. Foi isso que eu aprendi. Mas... Não tem problema, gente. Isso eu não ligo mais. Depois da festinha de dois anos que eu fiz e não foi quase ninguém, gente. Eu já não ligo mais muito pra essas coisas. Sabe? Eu faço mesmo pensando no João Miguel. Tanto que o ano passado só teve nós quatro aqui, né? Nós cinco, né? Contando com o João Miguel. E foi maravilhoso. Ele amou e é isso que importou pra mim. Mas é isso, gente. Tô bem animada. Ah, é. Eu tenho que falar o tema, gente. O tema do aniversário do João Miguel desse ano de quatro aninhos é... Mamãe, qual que é o tema do seu aniversário? Gol? Quantos aninhos? Quatro aninhos. Gente, o tema do aniversário do João Miguel desse ano vai ser futebol. Sim, gente. Nunca imaginei fazer um tema desse. Nunca imaginei. Não é um tema que... Ai, que fofinho que eu amo. Mas é um tema que ele tem gostado muito. O João Miguel, ele não gosta muito de desenho. Ele não tem... Sabe? Não tem como eu fazer um teminha, assim, que ele goste. A coisa que ele mais gosta no momento que eu percebo é de jogar bola, gente. Ele ama jogar bola com meu pai. Eu falo pra ele toda hora qual que vai ser a festa do seu aniversário. Ele fala gol, né? Que é de bola. Então, gente. Vai ser isso. Não tem outro tema. E eu tenho certeza que ele vai amar. Vou compartilhar aqui com vocês, ó. Uma foto da decoração, mais ou menos. Ainda vai ter mudança, gente. Mas vai ser mais ou menos nesse estilo, tá? Mas tem mudança. Com certeza a gente vai mudar pra ficar da forma mais que agrade eu. Que agrade a decoradora. Que a gente goste, tá? Mas, mais ou menos isso. E, gente. Eu tô ansiosa. Mas confesso pra vocês que a pandemia me deixa um pouco... Ai, será que vai dar? Será que não vai dar? Mas, de qualquer forma, eu vou fazer, como eu falei pra vocês, uma decoraçãozinha. Algo pro João Miguel. Algo que ele goste. E é isso, gente. Agora eu vou começar a pesquisar algumas coisinhas desse tema. Como eu falei pra vocês, serão poucas lembrancinhas. Serão mesmo pra mesa, né? Pra decorar a mesa. Os docinhos também eu vou fazer. Eu vou fazer tudo, né? Assim espero. Vou ver sobre o bolo. Ano passado eu fiz o bolo. Gravei tudo pra vocês. Mas, esse ano eu vou ver se eu vou fazer. Se eu vou comprar. Mas, eu vou compartilhando tudo com vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aceito dicas de vocês. Se vocês souberem alguma lembrancinha legal. Porque, nesse tema, eu percebi que é bem difícil, gente. Não vai ser de um time específico. Vai ser apenas de futebol, né? Vai ser futebol, bola. Então, tudo vai ter que girar em torno disso, né? Mas, eu tenho certeza que vai ficar lindo. Então, se vocês tiverem dicas, deixa aqui. Se vocês gostaram, deixa um like. Se você não for inscrito, se inscreve e comenta aqui embaixo, tá bom? Fiquem com Deus e tchau!